Que hoje veio a brilhantar essa festa, né? E veio fechar o verão. Como é que você se sente, Gisele? Estar aqui em Portugal pela primeira vez. Pois é, tirei umas folguinhas, né? Das minhas filmagens lá de Paris, que eu tô filmando, né? Um filme. E me divertiu, né? Porque tá há três meses que eu trabalho e uma oportunidade de me divertir em Portugal, que pra mim é como se fosse o Brasil, né? É um pedacinho, né? Porque tem muita energia, muita gente legal. E eu tô adorando. Gisele, é assim, eu vou querer saber tudo da vida da Gisele, assim como vocês também querem saber, né? Gisele, conta lá um bocado, assim, como foi? Como foi que você tá participando do Big Brother, saí do Piauí e de repente tá hoje em dia na Europa? Como é que foi isso? Ah, eu sempre busquei crescer na vida, né? Então, assim, foi uma oportunidade bacana pra mim ter entrado no Big Brother, eu do Piauí, né? Normalmente é um pouco complicado a gente que é do meio artístico, quando não tem ninguém, chegar a um momento onde eu cheguei. Então, assim, foi mesmo uma questão de sorte, mas eu fiz com que a minha sorte acontecesse, né? Eu fiz por onde? Então, eu me inscrevi, eu fiz tudo e deu certo. Então, eu acho que a gente tem que tentar que a sorte um dia chega. Agora, Gisele, é assim, os portugueses querem saber como é pousar pra Playboy? Olha, foi muito interessante, foi... Todas as mulheres que pousam pra Playboy são as mulheres mais bonitas do mundo, né? Então, assim, eu tenho que ser fiel de ter pousado por uma revista que é conhecida internacionalmente, né? Assim, foi uma experiência maravilhosa, uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida e passou, né? Por quê? Mas foi lindo, foi no meu estado, foi lindo demais. Gisele, outro dia eu vi na internet que a Gisele tá entre as mulheres mais sexo do mundo, não é? Acho que já pro terceiro ano ou segundo ano consecutivo. Pois é, né? Eu, assim, eu fico muito tranquila em relação a isso, porque é muita pressão. É claro que você, que é mulher, você gosta de se sentir elogiada, quando você... As pessoas falam que você é bonita, que você é sexo, mas eu não tento me focar muito nisso. Eu faço a minha parte, entendeu? Eu tô trabalhando. Não é o lado sexual, assim, que é... Da sexualidade, que é importante pra mim. Gisele, assim, como foi que surgiu esse convite, né? Da R.A. Produções, Elisângela Pestana, pra estar aqui hoje, em Portugal? Olha, eu tenho uma amiga muito querida do meu estado, assim como você, que se chama Elisângela, que me convidou. E foi através dela que eu conheci a produção, que eu conheci todo mundo, pessoas profissionalíssimas. E eu tô aqui, né? Pelo convite do Antônio, que trabalha na R.A. Produções, e eu agradeço, porque eu tô me divertindo. Bom, Gisele, seja muito bem-vinda a Portugal. A gente tá aqui arrudeada de portugueses e um bocadinho de piaunenses também, né? Ai, que bom, que bom. Ouvir esse sotaque é tão bom, que delícia. Ai, que saudade da minha cajuína. Também eu. Bem gelada.